É, e agricultores familiares que querem renegociar as dívidas têm até dezembro deste ano para solicitar os novos valores. O prazo é de até 10 anos, com vencimento da primeira parcela em 2015. No caso da renegociação, será concedido bônus de 50% sobre o saldo devedor. Para o pagamento total da dívida, o desconto chega a 80%. Dona Valmira e seu Cruz Malino moram nesta chácara de 3 hectares. Aqui eles plantam verduras e vendem em Brasília. Não fosse a falta d'água, o local seria perfeito. Em tempo seco, nesse tempo a gente precisa molhar bastante, então tem que ter irrigação. A maneira que o casal encontrou para resolver o problema foi montar um sistema de irrigação. O motor puxa a água do riacho, que fica a cerca de 800 metros da plantação. Todo o sistema custou cerca de 7 mil reais. Para poder montar esse sistema de irrigação, a dona Valmira e o marido dela precisaram pegar o empréstimo no banco. As prestações desse empréstimo de cerca de 500 reais estavam ficando pesadas no orçamento. Por isso, eles precisaram renegociar a dívida. Dona Valmira conta que ficou sabendo da renegociação da dívida por meio da presidente da Associação de Agricultores. Segundo ela, faltava 4 mil reais para quitar o empréstimo. E com a renegociação, o valor que ela devia caiu para mil reais. Agora, a dívida que antes estava com as prestações atrasadas já está quitada. A presidente ficou sabendo, correu atrás, veio aqui, avisou e a gente foi conseguindo. Foi bom que a gente conseguiu pagar. O INCRA tem cerca de 200 mil contratos à espera de renegociação. A gente tem em torno de 150 mil famílias que podem se beneficiar e, com isso, trazer essas 150 mil famílias de novo para vitalizar a produção nos assentamentos. São 8 milhões de hectares que voltam a se revitalizar, produzir alimentos, produzir renda para as famílias. Nós esperamos que elas se beneficiem do processo de renegociação e voltem a produzir com aquele potencial que os assentamentos têm.